O Giva era um profissional merecido a homenagem. O Giva fez parte de toda a minha história, além de árbitro, amigo, compadre, praticamente um pai. Representa muito ele esse ambiente do jogo, era a vida dele. Então a gente fica feliz que o plano aumenta e vai ter essa Copa Futsal do Giva, do meu irmão. Temos que estar sempre relembrando aquelas pessoas boas que se foram. O seu nome é que eu compara o Gil, soltou, bateu de biquinho! Deu certo! Tocou, Diego, faz o chute e o gol! Vai chegando a equipe de Penedo agora com o domínio! Gol! Tchau! 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 Obrigado.